Eu sou Bacongo Assim éramos chamados De tanto complexo até hoje Muitos são embarrados Conheço isso desde puto Ainda era bem miúdo Uns até só pelo nome O sotaque já diz tudo Mas você lhe pergunta se ele é Bacongo Pra te responder boas de voltas Ah porque não sou de cá Não te fujas da tua origem Não tenha vergonha de onde saíste Discriminados até hoje A perseguição continua No bairro, no trabalho, no facebook ou na rua Mas com a cabeça erguida continuamos em frente Todo mundo sabe que os Bacongo são inteligentes Nós não se deixamos Mentalidade revu Estamos em todas as áreas Já nascemos beijo Negócio conosco, negocio conosco Babão não gostando de bumbu Antes eu me escondia, antes eu me embarrava Eu tinha vergonha, eu era complexado Mas quando me perguntam se eu sou da onde Com todo orgulho eu respondo a sorrir Eu sou Bacongo, Bacongo, Bacongo A tradição Bacongo é pra ser levada a todos os sitios Disc rehearsal Lembrando que ela as pazes Amém já nos renovamos, Mães já etragos Nós estamos em 10 anos Nós estamos em 10 anos notification O que nós precisamos usar O que você achar O que tem no status Nós estamos em 19 do período O que nós temos escolhidas Nós estamos em 20 vezes Também nos ولاcedores O quaisteriores Socorro, Yannick, Samanguana Eu sou um gombo, bacongo, do Maquela do Zon Fim do preconceito Eu vi muitos bacongos com orgulho a baterem no peito Bacongos tão na moda, conquistamos o respeito Ouije, cabine, da Zaire Antes eu me escondia, antes eu me embarrava Eu tinha vergonha, eu era complexado Mas quando me perguntam se eu sou da onde Com todo orgulho eu respondo a sorrir Eu sou bacongo, bacongo, bacongo Eu tenho que acabar com esta coisa de tribalismo Porque eu não toco neste porque é do sul Eu não vou com aquele porque é do norte O importante nesta terra é ser angolano De capim, de alcunene, do mar ao leste Todos, e qual é o terreno que sobrou aí?